E agora a gente vai falar do jogo que foi anunciado na E3 de 2017 e que finalmente recebeu o primeiro trailer, que é o Metroid Prime 4, que também recebeu um subtítulo, se chama Beyond, e uma janela de lançamento, finalmente a Nintendo anunciou que o jogo será lançado em 2025, pra quem não sabe, quem não acompanhou, esse jogo foi anunciado originalmente na E3 de 2017, apenas com uma PNG, uma logomarca escrito Metroid Prime 4, o jogo então ele entrou por algumas complicações, ele acabou sendo rebutado, a Nintendo simplesmente pegou o projeto que estava sendo feito, jogou no lixo, estava sendo feito pela Bandai não, com Singapura, jogou o projeto no lixo, deu na mão da Retro Studios, pra eles fazerem e reiniciar o projeto do zero em janeiro de 2019, portanto, esse jogo que foi apresentado agora, está sendo feito desde 2019, a janeiro de 2020, 2021, 2021, 2022, 2023 e 2024, e ele só vai ser lançado em 2025, portanto, essa versão que a gente está vendo, vai ser lançado 6 anos depois de ter sido reiniciado, lembrando que o jogo foi lançado, foi anunciado em 2017, portanto, desde o anúncio original vão ter se passado 8 anos, que Metroid Prime 4 foi anunciado, até ele chegar nas mãos dos clientes. E bom, uma coisa bem legal é que o Nintendo Switch sobreviveu pra receber esse jogo ainda nesse hardware, né, bom, antes de falar sobre a notícia, eu tenho que bater aqui nessa tecla que eu sempre tenho dito, né, há um bom tempo já venho cantando essa pedra, que na Direct de junho deste ano, 2024, finalmente a gente veria pela primeira vez Metroid Prime 4, né, inclusive eu me arrisquei dizendo que seria o último trailer, o One More Thing, da Nintendo Direct, e de fato foi o que aconteceu, né. Bom, vamos ver aqui o que diz a notícia, mas, esse jogo, para quem é fã de jogos em primeira pessoa da série Metroid e da série Prime, vai gostar muito, né. Metroid Prime 4 Beyond será lançado para a Nintendo Switch em 2025, de acordo com a Nintendo e a Retro Studios. A maior caçadora de recompensas da galáxia, Samu's Aaron, embarcará em uma nova missão, diz o comunicado de imprensa da Nintendo. Metroid Prime 4 Beyond é um novo jogo da série Metroid Prime que chega ao Nintendo Switch em 2025. Como eu havia dito, previsto, né, que eu achava que aconteceria, eles anunciariam esse jogo como o último trailer da Nintendo Direct, e só colocaria a data, o ano de lançamento, mas não falariam plataformas, porque eu ainda tenho para mim, vocês podem printar e voltar aqui para me cobrar depois. Eu ainda tenho para mim que esse jogo, ele vai ser lançado tanto para Nintendo Switch 1, quanto para Nintendo Switch 2. Eu ainda me arrisco a dizer que esse vai ser o primeiro jogo de Switch 2, ele vai ser lançado junto com o console. Essa é a minha opinião, né. Bom, então a gente está vendo aqui o trailer de Metroid Prime 4, né, ele está bem maneiro, e tem mais alguns detalhes também. Quem assistiu o trailer viu que ele tem cenários, principalmente no final do trailer, ele tem cenários bem amplos, que parece que vai ter uma espécie de mundo aberto, né. Já rolavam uns rumores aí, dizendo que de fato a Retro Studios estava implementando uma espécie de mundo aberto em Metroid Prime 4. Não sei como é que vai ser o mundo aberto do jogo, mas não necessariamente mundo aberto como em Zelda Breath of the Wild, mas cenários tão grandes que lembram mundo aberto. Bom, parece que pelo trailer, né, dá a entender que, no finalzinho do trailer, vou até avançar aqui, dá a entender que eles estão de fato colocando um cenário bem grande. Olha só, a Samus sai de uma caverna e a câmera dá esse panorama inteiro aqui, mostrando um cenário bem grande, que vai até lá no fundo, tem uma árvore lá no fundo, então, de fato, parece aí que vai ter um cenário bem gigantesco para ser explorado aí no Metroid Prime 4, né. Não sei se de fato vai ser isso, ou se é só um jogo de câmera do trailer, né, mas os rumores dizem que eles estão, a Retro Studios está implementando alguma coisa relacionada a cenários tão grandes que vai lembrar um mundo aberto, né. Bom, oito anos depois, a gente finalmente vai ver o Metroid Prime 4, eu acho que vai ser o jogo mais vendido da franquia, né, no momento, o jogo mais vendido da franquia Metroid é o Dread, com pouco mais de 3 milhões de cópias, e eu acredito que esse jogo tem um grande potencial, tem muitos nomes gigantescos da indústria dos jogos AAA Ocidental. Trabalhando nessa empresa, né, a Retro Studios, ela passou os últimos anos se reestruturando, contratando gente, contratando pessoal para trabalhar nesse jogo aí, então é um grande projeto que promete bastante. Agora eu quero saber de você, qual é a sua opinião de Metroid Prime 4? Passou da hora? Finalmente? Estou animado? O que você acha que vai acontecer com esse jogo? Ele vai vender bem? Me conta a sua opinião aqui nos comentários.